Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a bacia do Rio Doce, que foi atingida pelo rompimento da barragem de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais. Que ações o governo tem adotado para enfrentar a tragédia? Qual a proporção dos impactos ambientais? Como fica a vida da população atingida até que o rio se recupere? Para esclarecer essas dúvidas, convidamos Carlos Vieira, secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Olá secretário, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Olá, obrigado pelo convite e pela oportunidade de levar esclarecimentos à população brasileira. Bom, inicialmente você poderia falar como que está a avaliação geral desse desastre? De fato, esse desastre tem algumas características diferentes dos desastres com os quais o Ministério da Integração, pela Secretaria de Defesa Civil, tem convivido. Os desastres que nós temos convivido até então eram desastres de natureza, provocados pelos próprios eventos da natureza. As forças da natureza chuva, vendaval, granizo e toda aquela orceca, que são os principais eventos com os quais nós nos defrontamos. Tivemos a surpresa, e todo brasileiro ficou surpreso com o rompimento desta barreira. E aí, a barragem rompeu de uma forma abrupta e inesperada, nenhum aviso, reação. E nós estamos, a partir daí, convivendo por orientação da Presidência da República, da Presidente Dilma, de forma intensa. O Ministério tem se dedicado à primeira fase desse trabalho, que é a fase exatamente da assistência humanitária. É aquele levantamento que nós fazemos de como estão essas famílias, que tipo de assistência elas precisam ter, como é que nós levamos conforto a essas famílias. Essa fase, ela está num estágio, diríamos, do meio para o final dessa fase, e entraremos então na fase de plano de recuperação da bacia, que é o grande desejo de vermos restabelecido todo aquele acervo natural e belo que existe em torno da bacia do Rio Doce. E como está a atuação do Ministério da Integração nas regiões afetadas? Nós temos equipes nossas, técnicos do Ministério, de forma permanente, desde o evento, participando de várias ações, sejam do restabelecimento, do abastecimento d'água, que é fundamental. Nós tivemos duas grandes cidades envolvidas nessa catástrofe, que foi a cidade de Governador Valadares, e mais à frente, sem falar na própria Mariana, que tivemos o evento, Linhares e outras cidades grandes da região envolvidas com esse fenômeno. Foram 14 cidades ao longo de todo o evento. E a grande intenção nossa agora é manter o que já está acontecendo, o restabelecimento do abastecimento d'água dessas famílias, e monitorando a qualidade dessa água que está chegando até essas famílias. E de uma maneira geral, como o Ministério garante essa segurança hídrica, né? Nós temos a ação direta, seja na forma de entendimento e análise, se há possibilidade das ETAs, que são as estações de tratamento d'água, voltarem a funcionar, seja na forma de alguma ação substituta a essa ação. Qual seja, a adutora de montagem rápida, que puxa a água de algum ou outro reservatório que não esteja com nível de contaminação elevada, que a gente possa usar essa água, ou através de perfuração de poços, todas essas ações estão coordenadas pelo Ministério. Agora, o que se pode afirmar é que já existe nessas cidades o restabelecimento da água a partir dos seus próprios originários fornecedores, ou seja, as ETAs, né? E já estão em pleno funcionamento e com monitoramento permanente do nível dessa água que está chegando às famílias. Você falou aqui já de algumas ações que o governo está fazendo, né? Está tomando justamente para diminuir os impactos ambientais. E quais outras medidas emergenciais estão sendo adotadas? Na realidade, nós tivemos no dia 24 deste mês, no dia 4 de 11, a publicação de uma portaria da Presidência da República. A Presidenta Dilma editou uma portaria que, por meio dessa portaria, seis ministérios estão de forma permanente trabalhando todo o que seria o planejamento, o plano de ação para a consecução das atividades necessárias ao restabelecimento, quando falo da convivência natural dessas famílias, bem como o que tem que ser feito do plano ambiental para a recuperação de todo aquele acervo ambiental existente em torno do Rio Doce. Então, são várias medidas, cada ministério com suas atribuições. O nosso ministério, ele tem duas atribuições muito fortes. Essa, como eu falei, da assistência humanitária e na forma seguinte de contribuição, porque há um compromisso pela empresa de entregar um cadastro de todas aquelas famílias que convivem em torno desse estuário, de todo esse manancial. Então, há uma necessidade de se levantar essas famílias, porque muitas dessas famílias perderam a sua fonte de renda, a sua sobrevivência. Foram economicamente afetadas, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, vale ressaltar que, indistintamente do qual seja a classe econômica que esteja envolvida essas famílias, elas perderam renda a partir desse desastre. E as necessidades delas estão sendo atendidas? As necessidades de forma, como eu falei, emergencial estão sendo atendidas. O que nós temos agora é que ver como serão sanadas de forma permanente e contínua essas necessidades, porque essas famílias tinham um padrão de sobrevivência e elas precisam voltar a esse status quo. Como eu falei anteriormente, esse desastre, ele nasceu de uma ação de uma empresa privada. Por conta disso aí, existe uma série de entendimentos sendo formados, de responsabilidades sendo atribuídas. Nós temos acompanhado as multas que, por exemplo, o IBAMA tem imposto, a ação de outros órgãos, não do governo federal, não do executivo, mas de âmbito de poderes que constituem a nação, participando dessa construção das soluções para que se restabeleça a convivência naquele ambiente. Bom, então, dentro do atendimento emergencial, engloba esse apoio psicológico, querendo ou não, as pessoas ficam abaladas com a tragédia. Perfeito. Eu acho que a assistência psicológica está se dando de várias formas. A empresa tem a obrigação de se prestar esse apoio. Nós, enquanto governo, temos a obrigação de levar informações precisas e constantes a essas famílias para saberem o que está se passando. Elas têm o apoio dos governos dos dois estados também, tanto Minas Gerais quanto Espírito Santo, estão dando apoio incontinente a essas ações. Os municípios também participando. Recorrentemente, o ministro Gilberto Alck tem ligado para os dois governadores para ajustar ações conjuntas. Então, todo um conjunto de apoio está sendo prestado a essas famílias. Ninguém está sendo negligenciado. Ninguém está sendo negligenciado. Todo mundo está cumprindo as obrigações. Inclusive, há uma obrigação da empresa de fazer o cadastramento dessas famílias para que nós tenhamos o conhecimento exato de quais foram as famílias afetadas e de que forma a empresa prestará na forma de um auxílio, uma bolsa alimento, uma bolsa financeira, de que forma elas vão ser assistidas. Isso também está negociado de forma que a empresa está fazendo esse levantamento, o cadastramento dessas famílias. Nós tínhamos quatro grandes atividades que foram afetadas nesse contexto. Nós temos os chamados catadores de produtos marinhos, o caranguejo e os outros dessa mesma linha. Nós temos alguns agricultores que estão afetados. Nós temos criadores que estão sendo afetados. E os pescadores também, todos esses que estão afetados. As famílias ribeirinhas, alguns colonos que estão mais afastados, mas que precisam e sobrevivem a partir do que a natureza dava pelo Rio Doce. E é possível recuperar todo o Rio Doce e os seus entornos destruídos? Teria prematuro a gente afirmar que isso vai acontecer num tempo curto. Mas o que vai acontecer é uma promessa tida nesse sentido. Existem todas as ações voltadas para que haja recuperação. E até o Rio Doce já vinha sofrendo ações da natureza e também ação ambiental provocada pelo homem. Nós só temos no caminho do Rio, em termos de saneamento básico estabelecido, apenas 10% de todo saneamento. Então eles já recebiam uma carga muito grande de rejeitos. E o processo de trabalho de mineração que sempre existiu nesse Rio, sempre foi uma forma de ataque ao ambiente natural. E esse desastre é a oportunidade da gente rever todas essas questões e de repente entregar, que é um grande desejo, a gente sabe isso quanto promessa da própria presidenta, entregar um Rio melhor do que ele foi atingido. E o monitoramento dos locais atingidos está sendo realizado com frequência? Ele está sendo realizado frequentemente e permanentemente. Nós temos equipes do Ministério apoiando, nós temos uma ação efetiva, não do Ministério da Integração, mas do Ministério de Minas e Energia, juntamente com a empresa. E nós, enquanto Ministério da Integração, estamos trabalhando na consecução de um plano de contingência, para que esse plano de contingência, juntamente, que é uma atribuição da empresa, mas que nós estamos colaborando com os municípios e com a empresa, no sentido de que nós possamos ter também um plano de contingência para aquela área como um todo, de forma que a gente venha a ter um processo de prevenção bem mais antecipado de desastres que esperamos que não venham a acontecer novamente. E agora a questão do abastecimento, né? Você poderia explicar quais são as ações que estão sendo tomadas justamente para a distribuição de água atingir as cidades de Minas Gerais e Espírito Santo? Como eu falei, já existe o restabelecimento daquele fornecimento pelas companhias de saneamento e abastecimento de água daquelas duas regiões. Isso já está reestabelecido. O que nós temos visto é que, sim, algum ponto mais afastado da coleta natural dessas águas, né, vier a carecer de uma ação já está sendo feita através de carro-pipa, através das adutoras que foram montadas na região e de postos que também estão sendo abertos com o sentido de abastecimento dessas famílias. Bom, secretário, muito obrigada pela sua presença e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer os fatos relativos a esse desastre. Outras informações na página do Ministério da Integração. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa.